A CIDADE NO BRASIL Viriato, hein? Será que ele não vai aparecer? Claro que vai. Olha só, eu já tenho a lista de reservas. Deixa eu ver. Esse aqui é o primeiro. Ah, Ricardo Linhares. Esse é um dos nossos melhores clientes. E sempre pontual. Ou seja, se o viriato não aparecer, eu não sei como é que eu vou fazer. Esse irmão dele não tinha nada que aparecer aqui. Do jeito que você fala, até parece que o assunto do viriato com o irmão é uma tragédia. E é? É? Você não faz nem ideia. Dá licença. Se o viriato não aparecer... Você não acha melhor entrar no restaurante? Lá tem uma adega. É tranquilo. Eu posso explicar tudinho o que aconteceu pra você. Você acha que pode dar alguma explicação? A minha mulher se declara pra você. Te pede um beijo na boca, na frente de todo mundo. Sai gritando pra todo mundo que não quer nada comigo. E você ainda acha que pode se explicar? Mas claro que sim. Eu nunca dei corda pra Nova. Nunca. Foi ela que começou com essa história. O dia que ela chegou pra mim pra falar aquilo, eu cortei o barato dela na hora. Tenho a maior bronca. Exigi que ela colocasse a cabeça no lugar. Mas não teve a decência de me procurar pra contar tudo o que tava acontecendo. Deixou que eu me iludisse. Com a mulher que eu amava. Mas eu ia te dizer o quê? Eu não queria fazer nada que provocasse uma crise entre você e ela. Mas fez. Fez sim. Fez. Quando eu cheguei o tal do Edgar foi logo me reconhecendo. Não, não, não. O marido da Nova aí. Não, eu não falei nada. Foi a Nova que ligou pra cá. E todo mundo ficou sabendo. Todo mundo ficou sabendo. Menos eu. Bacana isso, né? Ô Leandro. Você tá nervoso demais, cara. Vamos conversar direito. Eu não quero briga com você. Mas eu venho aqui pra isso. Pra brigar. Pra te mostrar. Que tem um homem do lado da Nova. Você pensa o quê? Que eu sou um frouxo. Que minha mulher te dá mole e eu vou deixar passar assim, sem mais nem menos. Você... Você é um pedaço de sacana, virado. Minha mulher te deu mole e você gostou, ficou quieto. Você fez de santo pra mim. Confessa, virado. Quantos beijos você deu na minha mulher? Quantas vezes vocês se agarraram? Rindo atrás de mim, pelas costas. Hein? Confessa? Foi ela que me agarrou uma vez, cara. E me deu só um beijo. Só um beijo, Leandro. Eu tô falando. Foi tudo uma loucura dela. Eu nem desconfiava até o momento que ela partiu pra cima de mim. Mas eu nunca quis nada com ela, cara. Eu sempre te respeitei. Sempre te respeitei. Eu juro pra você que eu não tenho culpa nenhuma. E eu só não falei nada pra você. Porque eu não queria te ver sofrendo. Você ainda diz que não teve culpa de nada. que a culpa foi dela. É muito fácil você ficar com essa conversa mole. Muito fácil. O virado, não foi você que perdeu o amor da sua vida. Não doeu em você como doeu em mim. Mas vai por agora, seu desgraçado. O que é isso, meu irmão? O que você tá fazendo? Eu devia te matar, seu desgraçado. Pelo amor de Deus, meu irmão, não faz isso. Por que isso? O senhor tá se machucando. Vocês são irmãos. Não podem brigar. Eita, o que é isso? Não, isso é calma, por favor. Me larga. Me larga, senão eu acabe batendo um. Vem cá, filhado. Vem cá, se não é homem. Vem cá, se não é homem. Vem cá, não é homem. Vem cá, não é homem. Vem cá, não é homem. Isso vai complicar as coisas ainda mais. Dois marmãs brigando feito moleque. Na porta do meu restaurante. Sejam bem-vindos à minha casa. Tira ele daqui e já, a qualquer preço. Pode deixar, mas vamos fazer isso. Vamos, Leandro, vamos. Foi uma tarde adorável, dona Laura. Eu que agradeço a companhia. Não se preocupe, porque os livros vão e voltam. Pode ficar com eles o tempo que quiser, Gisela. Tchau, dona Laura. Tchau, querida. Manda um beijo para o vovô, tá? Ah, sim. Mande um por mim. Pode deixar. E voltem sempre. Obrigada. Com licença, dona Laura. Você vai assistir um dia tarde. Vai para casa descansar. Obrigado, Maronesa, mas eu não vim para isso. Algum problema? Se a senhora me permite, o barão não falou, mas ele parece que voltou chateado do trabalho. É, eu percebi isso. Agora eu vou procurar saber o que aconteceu. E obrigada pela sua preocupação. Boa noite. Boa noite, Sebastião. Boa noite. Boa noite. Boa noite.